Na homenagem aos aniversariantes do mês de setembro, em parceria com a Superintendência de Santa Catarina, através do nosso tradicional café da manhã, manifestamos os nossos sentimentos de alegria, paz e sucesso. Também compartilhamos de dois acontecimentos no mês de setembro, as festividades da Semana da Pátria e a campanha Setembro Amarelo de valorização da vida e prevenção ao suicídio. Esses eventos estão devidamente publicados no site da ANSEF Santa Catarina, no Facebook e nos grupos de WhatsApp. Avisos. A Polícia Federal, ADPF, ANSEF, APS, APCF, 5FESP, convido para o desfile de 7h70 de 2019, início 9h. Passarela, amigo querido. Estará disponível um camarote sob a coordenação da vice-presidente Diana. Os colegas se identificam e entram. Familiares de colegas desfilando, contataram a Liana e entram. O camarote é para 30 pessoas. Teremos a trilha também no dia 7 de setembro. Trajeto, canto do Moreira, Costa da Lagoa, restaurante, barco, ônibus, puxichos. O churrasco gaúcho nosso será dia 28 de setembro. Em outubro, teremos a festa das crianças, dia 26 de outubro. Em novembro, teremos a festa dos jubilados, o encontro dos jubilados. E em dezembro, o jantar de confraternização de final de ano. Será no dia 6 de dezembro, na ACM. Tudo será divulgado depois pelo Face, pelo site, pelo WhatsApp e pelos e-mails. Bom, como dito, esse mês, nós estamos no mês de setembro amarelo. Vão ter algumas atividades, algumas palestras, com relação a esse tema de prevenção do suicídio. E a Fabiana, o pessoal da assistência social, vai divulgar oportunamente essas atividades que ocorrerão aqui na superintendência, mais para o final do mês. Com relação ao desfile de setembro, nós teremos, como foi dito, o camarote, os familiares, os policiais, os familiares, os administrativos, todos os servidores, acompanharem o desfile. Nós também estamos precisando de voluntários para dirigir as viaturas. Inclusive, as crianças, os filhos que quiserem, podem ir dentro das viaturas, dentro dos filhos. Com relação ao adicional de perigosidade, que está caindo em algumas unidades, inclusive aqui na ESR, isso não é uma mudança da Polícia Federal. Isso é uma mudança das normas do Exército, que regula a questão dos ambientes que são controlados, que têm esses adicionais. Eles fizeram uma alteração normativa. A nossa ideia, isso é que eu queria passar para os senhores, os estratégicos, os terceirizados e os administrativos. Passar para os senhores que divulguem, por exemplo, quando forem indagados, o nosso contrato terceirizado, e encerra no final do ano, e nós faremos uma nova licitação. Semana passada, eu estive em Brasília, na reunião, foram três dias, foram passados alguns assuntos de interesse nosso. Com relação ao biológico, nós temos algumas aquisições, manejadas ainda para esse ano. Uma delas, os uniformes, que até soltou novamente o lembreto da internet, para passar as medidas, que os uniformes vão ser comprados agora em outubro. Também está prevista para esse ano, a compra das novas viaturas. Também tem uma compra de novos armamentos, que está prevista para esse ano. Essas novas armas poderão até ser trocadas para aqueles policiais que hoje tem outro tipo de armamento, por exemplo, a G-17, que vão trocar pela G-19. É questão do controle de excesso. Eles vão adequados, de acordo com os equipamentos que cada supervivente já tenha, para completar esse controle de excesso, a gente tem um controle mais efetivo. para todas as pessoas que circundam na superintendência, desde atranto pela garagem, atranto pela portaria principal, sistema de catrassas, para a gente ter uma segurança maior na superintendência. Tem uma compra também, que está prevista no começo do que vem, que é o que eles chamam de kit policial, que na verdade será taser, é um folder de taser e algema, que vai ser acautelado para todos os policiais. Seguindo aquela nova norma do número de armamentos, menos metais, então já estamos escrevendo também o curso, essa semana de bastão retrato, que a gente pretende fazer novas turmas. ser uma questão da restrição orçamentária, para o Brasil, os professores, o Magno Diário, o Brasil, a pessoa do interior também para cá, mas a ideia é capacitar todos, não só no bastão retrato, mas também na questão do taser, que vai ser distribuído, mas essa compra, como ela está programada mais para o final, possível, o primeiro que se semessa, no ano que vem, a gente tem um tempo ainda para poder capacitar todos. Parabenizar os aniversariantes. Parabéns. Parabéns.